Hoje é o seguinte, hoje a gente vai mostrar uma experiência que a gente fez, olha só. Isso aqui é poliestilante expansivo, a gente usou um monte de coisa, um monte de tinta, um monte de coisa. Daí a gente botou no congelador e foi, ele congelou. E olha só que legal, o meu é diferente do da Anny, que é minha irmã. O meu ficou mais expansivo, o Danny ficou menos. Porque o meu é poliestilante expansivo, o Danny é álcool, ele fez álcool e eu fiz poliestilante expansivo. Mas antes de mostrar como é que ele é feito, mas antes de ver, ele é tão forte, olha só, ele borbulhou o gelo, ele borbulhou. Agora a Danny vai explicar o dela? Olha gente, eu fiz com um ar, vou ver, quatro cubinhos de tinta. Todos. Se vocês quiserem, pode fazer só com uma cor. Gente, pode fazer com vermelho, com azul, com amarelo, misturado. Olha gente, se você quiser fazer isso com cor verde e água, assim, e não ter, você faz com amarelo. Pode colocar até um pouquinho de preto e azul, daí fica verde e água escuro. E o claro, vocês tem que usar primeiro o amarelo, depois o ófilo e fica verde e água. Daí gente, eu coloquei, o meu irmão colocou o Danny no meu. Daí, ó, ficou dessa cor aqui. Deixa eu passar aqui minha mão pra vocês verem a cor direita. Danny, tem que dar tchau, tá acabando o tempo do vídeo. Tchau.